Oi galera, nesse vídeo eu irei comparar dois assassinos mascarados bastante ágeis e com várias identidades que são bai fiel de Babyface, do filme A Morte Te Dá Parabéns, e Ghostface, de Pânico. Mas antes de começar tenho que avisar que nesse vídeo eu usarei todas as identidades do Babyface e do Ghostface dos filmes. Agora que expliquei, vamos para a comparação, começando por Babyface. Como Babyface tem algumas identidades, eu falarei sobre todas elas, começando por Lori Spengler. A identidade original de Babyface era Lori Spengler, a colega de quarto de Tré e Geogman que queria matá-la como vingança por ter um caso com seu amante secreto, Gregory Butler. Quando Tré não come o porcado de aniversário que ela envenenou, ela tem a ideia de se vestir com roupas escudas e usar uma das máscaras do mascote da faculdade que ela estuda para matar a sua colega diretamente. Durante o filme ela consegue várias vezes, mas por causa de Tré estar presa em um louco de tempo, ela eventualmente perde depois que Tré descobre que ela é a assassina e a chuta para fora da janela do dormitório, fazendo com que ela morra na queda. John Tombs é um assassino em série e que havia matado pelo menos seis mulheres. Tombs foi transportado para o hospital onde Lori trabalhava. Lori planejou que Tombs se responsabilizasse pela morte de Tré, deixando escapar e vestir o traje. Isso não muda na segunda linha do tempo, pois Tombs ainda é um serial killer e um bode expiatório para o assassinato. Esse rean-pan é de um universo alternativo que do amigo de Cart, o seu plano era usar o traje de Badeiface para matar a sua outra versão do outro universo para restaurar a ordem natural. Gregory Butler era um médico do hospital onde Lori trabalhava e do local que Tombs estava sendo mantido. Em ambas as linhas do tempo, Butler estava tendo casos com a protagonista Lori Stengler, apesar de já estar casado com uma mulher chamada Stephanie Butler. Na segunda linha do tempo, os papéis foram trocados. Lori não é Badeiface, mas é um alvo. Gregory se tornou o assassino para encobrir as pontas soltas assassinando suas duas ex-amantes. Os seus poderes e habilidades são características físicas humanas atléticas. Furtividade, Badeiface é silencioso quando vai atrás das suas vítimas e atacar elas cautelosamente sem que ninguém perceba. Agilidade, ele demonstrou ser bastante ágil quando estava perseguindo a protagonista do filme. Atletismo, tem habilidades físicas atléticas. Métodos de assassinato, conseguiu matar Treyer Geogman de várias maneiras. Uso de armas brancas e de fogo, ele utiliza várias armas para matar Treyer. Inteligência, foi capaz de elaborar planos para matar o seu alvo e não ser descoberto. Manipulação de drogas, tem acesso a drogas que são fatais ou podem induzir agressão. Perícia médica, como Lori Spengler e John Tombs, já folhavam identidades do Badeiface. Ele tem conhecimentos medicinais e experiência médica. Educação, cúmplice, ele também tem a ajuda de outra pessoa que pode ser outro Badeiface ou apenas um parceiro. Manipulação, Badeiface pode se fingir de vítima para enganar as pessoas. E carisma, ele consegue se fingir de boa pessoa para enganar a sua vítima. Ele quebrou o vidro de um carro em dois golpes. Pode empurrar as suas vítimas. Atravessou o corpo de Treyer Geogman e uma porta de madeira com a sua faca. Consegue dominar pessoas adultas. Consegue atravessar as pessoas com a sua faca. Consegue quebrar pescoços. Tem a capacidade de jogar pessoas. Conseguiu matar Treyer acertando a sua cabeça com taco de beisebol em um único golpe. E esfaqueou o mitico oito vezes com uma faca. A sua velocidade é comparada a de um humano atlético. Ele consegue acompanhar as suas vítimas. Pode esfaquear pessoas rapidamente. E desviou de um carro. Ele levou uma pancada na cabeça de um extintor de incêndio. Levou uma martelada na cabeça. Levou mais outra pancada de um troféu na nuca. Levou dois tiros de pistola. Foi derrubado por uma raquete de madeira. Teve uma chave de fenda empalada no peito por uma máquina de ressonância magnética. E caiu no chão quando estava perseguindo Treyer. Ele continuou perseguindo Treyer German mesmo depois de ter levado várias pancadas na cabeça. Ter caído no chão e ter recebido alguns socos. Ele consegue se disfarçar no ambiente escuro. É um assassino bastante furtivo. Consegue criar planos de assassinato. Como tentar envenenar a protagonista do filme com um pukkaki. Tem a capacidade de se infiltrar em vários lugares sem ser visto. Consegue atacar de surpresa as suas vítimas. E é um bom estrategista. Os seus equipamentos são uma faca de chefe, um dong, um taco de beisebol, uma pistola, um machado, uma marreta e um kukkaki envenenado. Ele tem as mesmas fraquezas de um humano comum, podendo ser morto por tiros ou ser resfaqueado até a morte. Agora que falei sobre Babelfast, é a vez do Ghostface. Assim como Babelfast, Ghostface tem várias identidades. E eu falarei sobre todas elas. Começando o postura Macher. Macher é um dos principais antagonistas da franquia Pânico. Servindo como antagonista secundário do primeiro filme. E um antagonista póstumo em filmes subsequentes. Durante o Massacre de Valdisboro, ele foi um dos dois serial killers a assumir o manto de Ghostface ao lado de seu melhor amigo Billy Loomis. William Billy Loomis é o antagonista secundário da franquia de filmes Pânico, servindo como o principal antagonista de Pânico 1. Ele era um fanático por filmes de terror, que pressionou o seu melhor amigo Sturma chegar a cometer uma matança em Valdisboro por raiva da separação de seus pais. Ele também é o ex-namorado e primeiro arqui-inimigo de Sidney Prescott, assim como o pai biológico de Samantha Carpeter. Nikkei foi o antagonista secundário de Pânico 2 e o terceiro assassino de Ghostface revelado na franquia Pânico. Ele é retratado como um dos melhores amigos de Sidney Prescott no Windsor College, um estudante de cinema. Introduzido como um inimigo nerd de cinema que é zoal para Hangmex, os dois discordaram sobre a qualidade das sequências de filmes em comparação com o filme original. Como estudante de cinema, Nikkei é frequentemente visto filmando o que quer que esteja acontecendo no campus. Ele sutilmente aumenta a paranoia e a suspeita, quando a onda de assassinatos começa, com conversas íntimas. A sua intenção era de ser pego e ganhar infâmia. Ele é até agora, o único assassino do Ghostface que pretendia não se safar dos assassinatos. Ele é traído por sua parceira, Nancy Lomis, mãe vingativa de Billy, no entanto, que expressou descrença em seu motivo. Apesar disso, ele consegue mais um susto antes de ser executado até a morte com 16 tiros por Sidney Galli-Veaters. Nancy Lomis é a principal antagonista de Pânico 2, filme lançado em 1997. Ela é a imitadora idealizadora do Ghostface de The Wings for College Murders, que ocorreu em algum momento de 1998 no estado de Ohio. O personagem foi mencionado anteriormente no filme original, tendo abandonado seu único filho Billy Lomis em algum momento do ano anterior em 1995, depois de descobrir o caso de seu marido com Maureen Trescott. Romain é o principal antagonista de Pânico 3, filme de 2000, e o quinto assassino de Ghostface revelado em geral. Ele é um diretor de videoclipes de 29 anos, que conseguiu o emprego de um filme fictício de conclusão de trilogia, chamado de Stabby 3. Retorno de Valdesboro, baseado nos eventos reais dos assassinatos de Valdesboro em 1996 e no Windsor College de 1998. Jean é a principal antagonista de Pânico 4, a quarta parte da franquia de filmes Pânico. Ela é a prima egoísta e ciumenta de Sidney Prescott, que quer se tornar tão famosa quanto ela. Para tentar conseguir isso, Gil se torna o próximo Ghostface e finge ser uma vítima sobrevivente do massacre em andamento que ela inicia. Charles foi o antagonista secundário de Pânico 4 e o sexto Ghostface revelado na franquia. No último ano da Valdesboro High School, ele foi presidente do clube de cinema de Valdesboro e dirigiu o Stabaton desde o segundo ano até o último ano. Por quatro anos, ele teve um interesse romântico não correspondido por Kirby Red. E secretamente, Charles namorou a melhor amiga de Kirby, Jill Roberts, que queria vingança contra Trevor Sheldon por traí-la, além de lidar com o ciúme de seu primo, Sidney Prescott. Eles conspiraram para refazer os assassinatos de Valdesboro original de 1996, em seu 15º aniversário, sob o pretexto de ser a versão remake milenares de Randy Sidney. Apesar disso, Jill planejava traí-lo e assassiná-lo no final, para se tornar o verdadeiro único sobrevivente. Os seus poderes e habilidades são características físicas humanas máximas. Maestria em armas e facas. Ghostface utiliza armas de fogo e é habilidoso em facas, como podendo cortar áreas vitais do corpo. Distorção de voz. Ele tem um dispositivo que lhe permite modificar sua voz para manter sua identidade em segredo. Ele também tem outro dispositivo que lhe permite imitar perfeitamente o voz de outras pessoas. Alta tolerância a dor. Ele não é afetado após ser baleado enquanto usava um colete à prova de balas, o que geralmente deixa o destinatário muito ferido. Cúmplice. Existe um segundo Ghostface que ajuda outro quando é necessário. Atuação. Ele é capaz de esconder sua verdadeira natureza entre outros. Domínio de furtividade. Ele é capaz de se esgueirar sem que suas vítimas o vissem. E foi capaz de se safar com mortes em áreas populosas, como festas e cinemas. Precisão. Foi capaz de jogar o cabo de sua faca perfeitamente na cabeça de Dwayne. Manipulação. Foi capaz de manipular as pessoas para fazer o que ele quer com bastante facilidade. Astúcia. Ghostface é bastante astuto quando vai matar alguma pessoa. Proficiência em caça. Ele tem conhecimentos de caça e os usa quando está caçando a sua vítima. Planejamento. Ghostface pode planejar planos de como se safar de seus crimes ou fazer uma sabre. E habilidades de luta. Ghostface mostrou ser um bom lutador quando ele nocauteia ou domina suas vítimas. Ghostface foi capaz de estripar Steve com facilidade. Foi forte o suficiente para jogar uma cadeira através de uma porta de vidro. Perfurou um vidro com a sua faca. Ele é capaz de penetrar totalmente sua faca nas pessoas. Consegue apunhá-la com força suficiente para entrar em portas de madeira. Ele foi capaz de atravessar a parede divisória de um banheiro com sua faca. Foi capaz de dominar Randy antes de esfaqueá-lo até a morte. Perfurou a janela de um cabo. Empurrou uma estante com força suficiente para enviar algodão voando sobre uma mesa. Socou uma garota com força suficiente para jogá-la através de uma janela de vidro. Conseguiu derrotar Steven Stone, que era um quadra-costas experiente, com uma frigideira depois de esfaqueá-lo. Não teve nenhum problema ao baterem do Henry. Atirou o cabo da faca com força suficiente para nocautear do Henry. Jogou Marley por uma janela. Esfaqueou a mão direita de Olivia. Não tem problema em levantar homens e mulheres e jogá-los. Esfaqueou o crano do oficial Perkin. Derrubou do rei com facilidade. Pode pegar e jogar pessoas sem nenhuma dificuldade. E seus socos podem facilmente derrubar adultos. Ele consegue atacar humanos normais rapidamente. Consegue acompanhar a velocidade das suas vítimas. Foi capaz de estripar Steve rapidamente. Conseguiu pendurar o cadáver de estar-se em pouco tempo. Foi capaz de desaparecer de um carro e mudar seu close antes que Sidney pudesse notar duas vezes. Foi capaz de evitar várias lanternas de palco caindo. E apareceu no lugar antes de desaparecer em várias acusações. Ele teve a cabeça esmagada por uma janela de vidro. Teve a cabeça atingida por um telefone. Teve uma porta do freezer esmagada em seu rosto. Teve várias garrafas de cerveja quebradas nele. Uma porta bateu nele. Sobreviveu ao ser esfaqueado várias vezes. Ele continuou se movendo depois de ser esfaqueado com um guarda-chuva duas vezes. Ele é capaz de aguentar vários tiros. Como na vez que ele se levantou depois de ter o seu corpo atingido três vezes por uma arma de fogo. Mas tiros suficientes ainda vão derrubar-o. Foi nocauteado depois de ser atropelado por um carro. Tomou vários golpes de Sidney. Teve uma estante caindo sobre ele. Teve muitos vasos de plantas jogados em seu corpo. Sobreviveu a várias facadas de um picador de gelo. Sobreviveu ao cair de uma escada. Continuou vivo depois de levar 360 choques de eletricidade na cabeça de um desfibrilador. E sobreviveu a um acidente de carro enquanto estava no banco do motorista. Ele continuou perseguindo as suas vítimas mesmo depois de receber vários golpes e tiros. Ghostface é um assassino bastante furtivo. Que tem a capacidade de se infiltrar em vários lugares sem ser detectado ou fazer o menor só. Dando a impressão de que está vindo do nada. Ele pode se misturar ao ambiente aproveitando seu disfarce. E está ciente de tudo o que acontece nele. Ele tem amplo conhecimento em filmes de terror que usa para manipular suas presas para que façam o que ele quer. E com isso ele também sabe onde suas vítimas podem estar escondidas. Ele pode facilmente passar pela polícia e até tem planos de escapar de ser preso. Uma de suas táticas é geralmente chamar sua presa no telefone para distraí-la ou ameaçá-la. Ou para questioná-la sobre filmes de terror. Quando Ghostface vai atacar, ele sempre escolhe aparecer de surpresa diante de seu inimigo. Os seus equipamentos são duas facas Buk 120, uma Glock 17, uma pistola Beretta 92FS, um colete à prova de balas, uma pistola N1911, seringas de drogas, um serrote, um catador de lixo, uma espingada e um modificador de voz. Que é capaz de distorcer sua voz e pode imitar a voz de outras pessoas. Ele tende a ser um pouco desajeitado ao perseguir as suas vítimas e esbarra em objetos ou tropeça em alguma coisa. Em vários quesitos Ghostface supera Badeifes ou fica em empate. Creio que em uma batalha entre esses dois, o vencedor dependeria do local que ocorresse o confronto, dos poderes e habilidades, e da inteligência e estratégia que ambos os lados teriam em batalha. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como eu.